Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto Você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, mano, tem alguns modelos muito lindos Eu garanto que tu não vai se arrepender Enfim, é para começar eu quero falar a respeito aí do Portal da Fenda Que olhem só, mano, de acordo com esse vídeo então a gente pode ver a diferença, né? Ele já está, digamos que, mais energizado, tá ligado? Mais feixes elétricos basicamente aparecem agora nas bordas aí desse portal, certo? Então, né? Claro que ele vai ficar cada vez mais ativo, né? Vamos dizer assim, até o final da temporada Claro, né? Ele tem tudo a ver também com o lançamento da temporada 2 A gente não sabe ainda como que ele vai participar da história do jogo Mas como já foi vazado, né? Que não vai ter evento final, alguma coisa assim Com a certeza, né? Que ele vai aparecer no trailer da temporada Vai acontecer alguma coisa com ele Enfim, é só alertando vocês, né? Caso você não tenha percebido Chega lá perto do Portal, né? Que você vai sentir, né? Tipo, vai ouvir, né? Vários sons e tudo mais Agora vai ver também que ele está bem energizado E outra coisa, mas agora, né? Com relação à temporada 2 Mais vazamentos, né? Acontecendo E esse aqui é com relação, né? A um novo local do mapa Olhem só o que Anzitz fala aqui O local chamado Lute Island, né? Que será a ilha do saque, do tesouro Que eu falei pra vocês, né? Que foi um dos locais vazados Aparecerá em tempo real Através de fendas durante as partidas E acredita-se que funcionará Semelhante aos minijogos Com recompensa em saque da nave mãe Então tá aí, mano, o local, né? Vai ter, digamos que uma gameplay parecida com a nave mãe Eu acho interessante isso aí Vamos ver como é que vai ser, tipo, dentro do mapa mesmo Tá ligado? Vai ser em tempo real Vai ser um negócio diferenciado Enfim, né? Um local aí diferente chegando Na temporada 2 também, mano Não vou mentir pra vocês, né? Tudo que é vazamento aqui Tá me deixando no hype E outra coisa que também foi vazado com relação ao mapa É a mudança nos veículos Olhem só que interessante Os veículos na próxima temporada terão uma nova versão Cidade Neon Os seguintes esquemas de cores estão sendo trabalhados A cor, então, ali, aquático Azul profundo Explosão rosa Vermelho Espuma do mar E, mano, quase certeza que essas cores Vão ser neon, né? Pra combinar com o tema dessa nova cidade neon, né? Chegando no mapa Vai ter um local, né? Parecido desse jeito Como eu já falei pra vocês É oposto que sim, né? Vai ter um local bem grande chegando Assim como Torres Neon, né? Parecido, talvez, com Torres Tortas Com o tema do futuro Pelo jeito vai ter neon também, né? Já que combina com toda essa parada de Neo Tóquio, né? E tudo mais Então os veículos, né? Talvez só nesse local Vão ter essa temática também Mas eu acho, né? Que outros veículos também Esparados pelo mapa, né? Vão estar desse tipo Porque, afinal, né? Não vai ser só essa cidade Chegando com esse tema Acredito que outros locais Do futuro Estarão aparecendo no mapa, né? Então os veículos Vão ter esse tema também, né? Digamos que Não vai ter mudança geral Nos veículos Tipo questão de velocidade Tudo mais Combustível Acho que só mudança de cores mesmo Mas na questão visual Com certeza Vai se encaixar, né? Muito bem Ficar muito bonito Com o tema da temporada 2 E uma coisa que muitas pessoas Estão se questionando, né? A galera tá me perguntando também Inclusive É com relação aos teasers Afinal, né? A temporada já vai chegar Na metade da semana Já é domingo E nada foi anunciado, né? Publicado pela Epic No caso Então, manos Amanhã, segunda-feira É a última esperança Geralmente os teasers São publicados aí Por 11 da manhã Meio-dia Se nada for anunciado amanhã Publicado pela Epic Aí sim é quase confirmado Que não vai ter teaser nenhum Certo? E eu realmente acho Que não vai ter Porque, manos Tudo já foi vazado Se a Epic Games Realmente não tá Por trás de nada Desses vazamentos Eles tinham feito teasers Pra nós Talvez eles nem vão Acabar publicando Porque geralmente Os teasers Tem relação, né? Com skins Ali do Paz de Batalha Geralmente, né? Fica em torno Ali das skins mesmo E como todas as skins Já foram vazadas A gente sabe de tudo Se a Epic Tinha feito teaser Talvez eles nem vão Publicar, tá ligado? Mas eu acho, né? Como eu já falei aqui Diversas vezes A Epic Games Sempre tá por trás Desses vazamentos Então talvez Eles nem tinham feito teaser Tá ligado? Pra temporada 2 Já sabendo que tudo Ia ser vazado agora Na última semana Então nem se deram Trabalho de fazer isso Mas, né? A gente nunca vai saber Se a Epic Games Realmente tá por trás Disso ou não Por isso, né? Fiquem ligados Que amanhã Pode ter sim Algum teaser Sendo anunciado Pela Epic Se for um teaser De uma skin Não vai ter graça Nenhuma, né? Porque a gente já sabe De tudo Afinal, essas aí São todas 8 skins Do próximo passe 7 skins comuns E mais a skin extra Certo? Que é o Eren Então, se a Epic Games Tá pensando em realmente Anunciar um teaser É bom, né? Colocar alguma coisa Que não foi vazado ainda Talvez com relação A um local do mapa Mostrar um local Por exemplo Que a gente não sabe ainda A gente sabe só os nomes Enfim Talvez seria interessante Mas, enfim Amanhã Última Esperança Eu não tô botando muita fé E acho que a galera Nem vai ficar tão assim Pedindo, né? Teaser Porque tudo já foi vazado Não tem porque a gente Ter mais teaser ainda Se a Epic Games Não anunciar Acho que não vai ter problema nenhum Mas, enfim Fique ligado Amanhã se tiver algum teaser Claro Que eu vou estar mostrando aqui No canal para vocês Enfim, manos Mudando agora de assunto Eu quero falar uma parada Muito interessante também Para quem possui O Playstation, certo? Playstation 4 Ou Playstation 5 Porque, olhem só, manos O pacote aí Do Essential Da Playstation Plus Tá com uma promoção Até o dia 5 de março Ou seja, até hoje Certo? Até hoje aí Meia noite Então você tem algumas horas Para estar comprando Com 85% de desconto Como dá pra ver Esse primeiro mês Então Do pacote Essential Tá custando apenas 5 reais Aí você me fala Tá, por que que Por que que eu queria comprar Isso aí? Então, se você comprar Esse pacote É apenas o primeiro mês Ali por 5 reais Você já consegue Na sua conta O pacote Fênix Azul Certo? Que é o pacote exclusivo Ali que tá rolando Para quem possui A Playstation Plus Aí você consegue A mochila A skin de graça Praticamente na conta É somente por 5 reais Lembrando que Você tem que resgatar Ali o pacote Na loja De graça Mas enfim Então aviso importante Se você tem Um Playstation Ali jogado Na sua casa Você não usa Playstation 4 Playstation 5 Ou você não assina Playstation Plus Tá aí uma parada Para você fazer Assinar hoje Até meia noite Se você tem 5 reais Você já consegue Esses itens na conta Lembrando Claro que você tem que Ligar o seu Playstation Entrar na sua conta Da Epic Por lá Para aí sim Conseguir pegar os itens Beleza? Então já pode avisar Algum amigo seu Também que tem Playstation Mas não tem a Playstation Plus Tá aí uma parada interessante Um pacote ali Por apenas 5 reais E para finalizar Mostrando mais um vazamento Interessante da próxima temporada Esse aqui no caso Foi vazado na última atualização Como de costume Sempre acontece isso aqui Mas eu acabei esquecendo De mostrar no canal Que é o pacote iniciante Da temporada 2 Muita gente estava me pedindo E é esse pacote aqui Vai ter skin da Darlene Espinho do amor Que é a mochila E paixão Lancinante Acho que é assim que se fala Que é picareta Então tá aí Se você gosta De comprar pacote iniciante Esse vai ser da próxima temporada Essa aí é uma imagem Um pouco melhor da skin Bonitinha na minha opinião Tipo não é assim Uma skin extraordinária Um pouco mais simples Mas tem uma pegada Que eu sei que muita gente gosta Tá ligado Skin feminina Assim um pouco mais simples Bonitinha Então se você curte Comprar pacote iniciante Sempre vale muito a pena Você curtir a skin Já fica ligado Então esse aqui Vai ser lançado Já nas primeiras semanas Da temporada 2 Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Comenta o que você acha De mais vazamentos aqui Com relação aos veículos Que pelo jeito Vão ter veículos neon Aparecendo no mapa Mudança visual Não sei se todos os veículos Vão estar desse tipo Vou dizer assim Na próxima temporada Talvez não Talvez só alguns Espalharam em certos locais Então tá aí Uma parada que é pequena Deixar o visual Um pouco mais bonito E eu gosto muito Quando tem essa mudança Visual assim De bioma No mapa Não sei nem ser bioma Tá ligado Chegar deserto Neve Como sempre acontece Só essa parada De ter tipo Locais do futuro Com neon Já dá uma ambientação Bem diferente Na minha opinião Acho que já vai ficar Uma mudança bem legal Bem bonita Mas enfim Vamos ver como vai ser O mapa Da próxima temporada Já estão botando Bastante expectativa Porque pelo jeito Vão ter grandes mudanças Por aí Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui